Música Nesta aula, conheceremos o modelo linear geral e aprenderemos a interpretar os coeficientes da regressão múltipla. A base suíça do pacote dataset da linguagem R será utilizada para a proposição de modelo com múltiplos preditores. Muitas aplicações da análise de regressão envolvem situações em que a mais de uma variável explanatória o regressou. Portanto, o modelo de regressão pode ser generalizado para receber outras variáveis explanatórias. Iniciando pela função de regressão populacional, a parte sistemática passa a ter novos preditores além do intercepto. E o componente de erro, ou parte aleatória, tem distribuição normal, com média zero e variância constante para cada conjunto de preditores fixos. Estendendo para a função de regressão amostral, a parte aleatória é dada pelos resíduos, com distribuição normal, média zero e variância constante, dada pela variância estimada do erro populacional. Os coeficientes de regressão são determinados pelo método dos mínimos quadrados ordinários, que minimiza a soma dos erros quadrados associada ao modelo, o que é feito igualando-se a zero as derivadas parciais em relação a cada coeficiente beta. Mais uma vez, não precisamos nos preocupar com a matemática, visto que a função lm se encarrega do método dos mínimos quadrados e nos entrega os coeficientes calculados. A interpretação dos coeficientes de regressão é equivalente ao caso com uma única variável explanatória. O intercepto é o valor esperado de y quando todos os preditores forem iguais a zero. Aqui também há que se tomar cuidado com essa interpretação, pois igualar todos os preditores a zero pode não fazer sentido para um determinado conjunto de dados ou para o contexto da análise. As técnicas de deslocamento dos preditores e de alteração da unidade de medida também se aplicam à regressão múltipla. Os coeficientes de inclinação beta-k correspondem à variação ou mudança produzida em y decorrente da variação de uma unidade do preditor xk, mantendo-se os demais regressores fixos ou constantes. As demais propriedades da regressão simples são válidas para a regressão múltipla. Cada coeficiente possui um erro padrão. A estatística beta-k-chapel menos beta-k sobre o erro padrão segue uma distribuição t-student com n menos p graus de liberdade. O erro padrão do estimador beta-k-chapel é substituído por sua estimativa calculada na amostra. E os valores de y preditos possuem erro padrão e podemos calcular as bandas de confiança e de predição. Na sequência, vamos apresentar um exercício prático de regressão múltipla a partir da base SUIS, com a função LM e a função PREDICT. Esta última calcula os valores esperados de y e os respectivos intervalos de confiança e de predição. Então, aqui eu estou simplesmente carregando uma base de dados que está dentro desse pacote datasets. Bom, gente, qual é a primeira coisa que nós temos que saber para pensar num modelo de regressão múltipla? Eu preciso explicar a variação de uma variável qualquer, que eu chamo de dependente, em função de outras variáveis. Eu vou fazer isso a partir de um conjunto de dados. Então, eu preciso conhecer o conjunto de dados sobre o qual eu vou fazer a regressão. Mas essa base de dados, ela tem aqui um dicionário. Ela é uma base de dados sobre a fertilidade na Suíça e indicadores socioeconômicos para cada uma das 47 províncias que falam francês, isso em 1888. Aí ela vem descrevendo outras características da base. Por exemplo, está me dizendo que existem 47 observações, eram 47 províncias, né? E seis variáveis, e cada uma das quais está em termos percentuais, de 0 a 100. Então, esse índice de fertilidade, ele é um indicador percentual, não tem nenhuma descrição maior sobre como ele é medido. Existe aqui uma variável chamada agricultor, que é o percentual de homens envolvidos na agricultura como ocupação. Uma variável chamada examination, que é o percentual de recrutas que obtiveram a mais alta nota no exame do exército. Uma variável education, que é o percentual de educação, percentual de recrutas com educação além da escola primária. E uma variável catholic, que é o percentual de católicos como oposto a protestante. E uma sexta variável, denominada mortalidade infantil, que é o percentual de bebês que nascem e duram menos de um ano. Bom, parece estar claro aqui que a ideia original do estudo é explicar a fertilidade em função dos indicadores socioeconômicos. Mesmo assim, é útil que se conheça como essas variáveis do conjunto variam entre si. Uma forma visual de se iniciar a exploração desse meu conjunto de dados é fazer um gráfico de dispersão dessas variáveis duas a duas. Então, vamos utilizar a função pairs, que recebe a base suís e o modo smooth como parâmetros e apresenta as linhas de tendência. Olha só, o que eu tenho aqui? As variáveis e os cruzamentos entre essas variáveis. O nosso objetivo agora é olhar para isso e tentar entender como é que essas variáveis se relacionam. Na verdade, existe a matemática, que é o método dos mínimos quadrados, que vai nos dar aqui indicadores numéricos. Mas eu preciso conhecer o contexto. Eu preciso conhecer o significado das variáveis e obter a maior informação possível a respeito disso e como elas se relacionam. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, o que este gráfico está me dizendo? Ele é o cruzamento de agricultor como variável independente, aqui no X, e fertility como variável dependente. Poderia até pensar numa reta. O que essa linha de tendência, o que essa reta, o que esse gráfico de dispersão está me mostrando? Quanto maior o percentual de homens se ocupando da profissão de agricultor, maior a fertilidade. Isso faz sentido? Lógico que nós estamos especulando. Mas, em geral, a ocupação de agricultor, que traz essa proximidade do homem e da mulher na família, explica um crescimento da fertilidade. Parece que faz sentido, especialmente em 1888. E como se dá a relação de examination com fertility? Quanto maior a nota no exame do exército, menor a fertilidade. Isso faz sentido? Se na nossa lógica, o agricultor tem mais filhos porque está mais presente em casa. Então, o recruta tem que se preparar para o exame do exército e está menos presente. E, portanto, não tem como prioridade ter filhos. Aqui nós estamos fazendo o quê? Especulações. Mas o que nós vamos fazer na vida real é trabalhar com o conhecimento que a gente tem dos nossos dados, da dinâmica de geração daqueles dados e da teoria. Muitas vezes os dados podem ser originados de bases teóricas já bem conhecidas. E a mesma coisa aqui, se eu for olhar a fertilidade com educação. Quanto mais o cara estudou, menos filho ele teve. Se a gente olhar educação e examination, quanto mais ele estudou, mais nota ele tirou do exame como recruta. Aqui, quanto a ser católico, isso aumenta ou diminui a fertilidade. Não tem uma coisa muito definida. Quanto maior a mortalidade, maior a fertilidade, o índice de fertilidade. O que pode indicar que os pais que perdiam filhos tentavam novamente. Talvez explique-se por aí. Mas, assim, a gente está só especulando para saber se essas variáveis têm algum tipo de relacionamento ou se elas têm potencial para explicar a minha variável fertilidade. Que foi a nossa escolha, né? Vamos explicar fertilidade a partir das demais variáveis. O primeiro trabalho é esse. Conhecer o conjunto de dados. E agora? Como é que a gente começa criando um modelo? Bom, não tem uma regra de ouro que me garanta que ao segui-la eu conseguirei sempre alcançar o melhor modelo. Na verdade, existem técnicas, indicadores que eu posso levar em conta. E, acima de tudo, eu tenho que estar muito ciente do contexto, do desenho de pesquisa. Então, existe também uma parcela de tentativa e erro nessa tarefa. Tem técnicas, indicadores, coisas que podem nos auxiliar, mas tem muita transpiração mesmo. Então, como primeira aproximação, vamos tentar fazer o seguinte. explicar a variável fertilidade por meio de todas as variáveis do modelo. Essa daqui é a minha função LM, onde o primeiro parâmetro é uma fórmula. E essa fórmula me diz o seguinte. No lado esquerdo do TIL, eu boto a minha variável dependente. Do lado direito do TIL, eu boto as minhas variáveis independentes, explanatórias. Como aqui eu quero colocar todas, eu boto um pontinho. E atribuo o parâmetro data à base suíce. Rodei. Agora eu vou usar uma outra função chamada SUMMARY. que me traz um resumo da variável FIT. Mas desse resumo, eu quero só os coeficientes de regressão. Bom, vamos começar a interpretação dos resultados pela primeira coluna. Aqui estão meus coeficientes beta. Onde 66,91 é o intercepto. Menos 0,17 é o coeficiente beta de agriculture. Representando no modelo linear geral, o IY, que é fertility, é igual a beta zero, que é o intercepto, mais um beta 1, x1. Onde esse beta 1 é menos 0,17, e x1 é a variável agricultura, mais um beta 2, x2. Onde x2 é examination, e beta 2 é menos 0,25. E assim vai. E como nós interpretamos os coeficientes? Beta zero, ou intercepto, é o valor esperado de Y, onde Y aqui é fertilidade, quando todas as outras variáveis são zero. Em outras palavras, eu espero um índice de fertilidade de 66% quando eu tiver zero percentual de homens na agricultura, quando eu tiver zero percentual de homens com nota máxima no exame, zero percentual de recrutas com educação mais do que a fundamental, zero percentual de católicos, e quando eu tiver mortalidade infantil zero. É o valor esperado quando todas as variáveis independentes forem zero. Lembrem-se que o beta zero nem sempre faz sentido em um determinado contexto. E aqui é o caso. Pois representaria uma província em que não haveria ninguém trabalhando na agricultura, nenhum dos recrutas teria tirado nota máxima, nenhum deles também teria cursado além do ensino fundamental, não haveria católicos, e também uma província em que não há mortalidade infantil. E este coeficiente de menos 0,17? Ele é o beta 1. Beta 1 é a variação em Y quando a variação em X, em X1, é de uma unidade. Mas qual é a unidade de agricultura? É percentual, né? Então, quando eu aumento um ponto percentual de homens com agricultor na ocupação, a fertilidade cai 0,17%. E beta 2? Beta 2 é a variação em Y quando X2 varia de uma unidade. Vejam que aqui a variação é negativa. E para cada um ponto percentual de recrutas que atingiram nota máxima no exame do exército, a fertilidade cai 0,25%. E assim, da mesma forma, interpretamos todos os demais coeficientes. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto. Aqui nós vimos que se eu aumentar um ponto percentual na agricultura, a fertilidade cai 0,17 pontos percentuais. Mas o gráfico de variáveis relacionadas duas a duas nos mostra que quando aumentamos a agricultura, a fertilidade também aumenta. Por que isso acontece? A questão aqui é que nessa minha análise, eu estou olhando a regressão simples. Eu estou olhando uma variável dependente em função de uma independente. Este modelo aqui, eu estou vendo uma variável em função de todas as outras. Só que essas outras se correlacionam de forma positiva ou negativa. E a intensidade dessas correlações pode promover essa inversão de sinal. Vamos ver isso um pouco mais à frente. Enquanto isso, vou mostrar aqui, aqui eu só mostrei o summary dos coeficientes. Mas agora eu quero mostrar todos os elementos retornados pela função lm. Vamos iniciar pela análise do indicador r², que é o meu coeficiente de determinação dada pela relação entre a variação explicada pela reta de regressão dividida pela variação total, foi igual a 0,70. Quer dizer que esse meu modelo com essas variáveis aqui explica 70% da variação da variável fertility. Mas calma, a gente esqueceu de olhar algumas coisas. O que essa coluna está me mostrando é uma probabilidade. E essa probabilidade me diz se eu devo aceitar ou rejeitar uma condição. Qual condição? A partir desses parâmetros aqui, a função lm calcula um teste de hipótese. Uma hipótese de cada coeficiente. Ela testa se esses coeficientes, estatisticamente falando, são iguais a 0 ou diferentes de 0. e utiliza, em princípio, uma confiança de 95%. E o que isso quer dizer? Que se essa probabilidade aqui, se essas probabilidades forem menores do que 0,05, ou seja, se elas forem menores do que 5%, eu rejeito H0. H0 diz que este coeficiente aqui é igual a 0. H0 chama-se hipótese nula. Para simplificar, vamos dizer o seguinte. Sempre que a probabilidade for menor do que 0,05, o coeficiente é diferente de 0. Sempre que esse indicador de probabilidade for maior ou igual a 0,05, então, o coeficiente é estatisticamente igual a 0. Ora, se um coeficiente é 0, ele não é significativo, significa que ele não está ajudando nada no meu modelo. Vamos redesenhar o modelo? Olha só. Beta 0 é 66. Isso aqui é o quê? 1,91 vezes 10 a menos 7. Cara, é isso aqui, né? 1,2,3,4,5,6. Aí começa. 1,91. Pô, esse número é muito menor do que 0,05. Certo? Esse aqui. Esse aqui é 0,018. 0,02. Ainda é menor do que 0,05. Ele é significativo. Todos esses dois são significativos. Então, 66 é diferente de 0. Esse 0,17 é diferente de 0. Agora, esse cara aqui deu 0,31. 0,31 é maior do que 0,05. Concorda? Então, o que ele está me dizendo? Que estatisticamente, esse menos 0,25 que a gente está olhando, ele é igual a 0. E no meu modelo, o que significa ser igual a 0? Ora, se beta 2 é igual a 0, ele não existe no meu modelo, né? Esse termo está fora. Esse cara não influencia. Ele não explica a variação em y. Quando eu vario x2 de uma unidade, quanto y varia? 0. Varia 0,25? Não, varia 0. Porque estatisticamente falando, isso daqui é igual a 0. Então, pessoal, de forma direta, deu maior do que 0,05? É 0. Esse cara é 0. Esse coeficiente não é significativo. Ele está sobrando no meu modelo. Mas ele está sobrando neste modelo com seis variáveis, com essas seis variáveis. Ele poderia não estar sobrando em outra situação. Vamos avançar. Esse aqui, esse aqui é menor do que 0,05. Então, esse coeficiente é do queixo, a variável do queixo, em princípio, tem que ficar no meu modelo. A examination, em princípio, não precisa. A catholic é menor do que 0,05. Poderia ficar. A infant mortality também podia ficar. Vamos continuar explorando um pouco. Olha só. E se eu fizer o modelo de regressão só com o agriculture? Quando a agricultura é zero, o meu valor esperado para a fertilidade é 60. E cada vez que eu aumentar um ponto percentual de homens trabalhando na agricultura, eu aumento 0,19 pontos percentuais. 0,19 pontos percentuais na fertilidade. Eu aumento. E aqui, aqui estava baixando. Vamos ver por que existiu essa inversão de sinal? Só para facilitar o código, eu vou dizer que fertilidade é y, agricultura é x1 e examination é x2. E se eu fizer a fertilidade em função de agricultura, eu tenho esses primeiros coeficientes aí e, incluindo examination, eu passo a ter esse novo conjunto de coeficientes. Se a fertilidade em função de agricultura sozinha, ela aumenta, quando eu coloco examination no modelo, olha o que eu fiz aqui. O meu modelo aqui tinha só agricultura. O meu modelo embaixo que eu acabei de gerar aqui tem agricultura mais examination. Quando eu coloquei examination junto no modelo, a agricultura começou a explicar negativamente a variação da fertilidade. Ora, agricultura e examination se relacionam negativamente. Na medida em que o examination cresce, a agricultura decresce. Então, está existindo uma influência de examination não só sobre fertilidade, mas sobre a variável agricultura também. Por isso que ela inverteu o sinal. Aqui eu vou mostrar um trecho de código que ilustra a relação entre os resíduos quando a variável examination examination é incluída. Eu começo criando um data frame que tem o y como a fertilidade, o x1 que é a agricultura, o x2 que é a examination e o resíduo da regressão de y por x2. Estou pegando esse resíduo, estou criando uma variável no meu data frame, data frame é um tabelão, e estou criando uma outra coluna que é o conjunto de resíduos quando eu regrido x1 por x2. O meu modelo não era antes só y em função de x1, agora eu botei x2. Então, vamos criar um gráfico que me mostre y em função de x1 e x2 e depois vamos ver como é que se comporta a relação entre os resíduos. Bom, aqui nós temos fertilidade y em função do percentual de homens na agricultura, cada vez que eu aumento o percentual de homens na agricultura aumenta a minha fertilidade. Olha que legal, nesse código eu incluí a variável x2 como um degradê, onde esse degradê diz o seguinte, lembra o que é a variável x2? Olha, quanto mais clarinho maior a nota, quanto mais escurinho menor a nota. Então, aqui eu estou vendo que quando a agricultura cresce, a fertilidade cresce. Mas olha só o que esse ponto está dizendo, que eu tenho uma nota alta de examination num percentual de agricultura baixo. E é verdade, os agricultores vão tirar nota baixa no exame e também relacionado a uma fertilidade baixa, eu tenho nota alta no exame com percentual baixo de agricultor e percentual baixo de fertilidade. Em resumo, eu posso dizer que quanto mais envolvido na agricultura, menor a nota no exame do exército. Quanto mais eu cresço no percentual de agricultura e no percentual de fertilidade, mais as bolinhas vão ficando escuras. Aqui é uma conjunção de três variáveis mostrada num gráfico bidimensional, só que uma forma de mostrar a variação da variável x2 aqui é por meio da cor de um degradê que dá uma noção de como essas coisas variam em conjunto. O que eu vou mostrar agora? O resíduo de y regredido por x2, então a minha variável fertilidade foi regredida como se o meu modelo tivesse só examination e o meu resíduo da variável agricultura explicada pela examination. Vou plotar esses dois resíduos para saber que quando eu combino essas coisas todas, o que acontece? Quando eu incluí a variável examination e verifiquei os resíduos dela com o preditor e dela com a agricultura, esses resíduos que foram produzidos em função da adição da variável examination eles têm uma correlação negativa. Isso acontece porque a correlação negativa de examination com fertilidade e de examination com agricultura é mais forte do que a correlação positiva de agricultura com fertilidade. E isso se reflete na relação dos resíduos. Por isso que quando colocamos examination no modelo, a variável agricultura passa a explicar negativamente a variação da fertilidade. Bom, gente, e aí? Qual que é o grande desafio sempre? Eu preciso testar essas coisas. Olha só, de novo, meu modelo é este mais essa variável mais essa variável mais essa variável mais essa variável tudo isso podia ser substituído por um pontinho mas aqui é para a gente enxergar o resultado aqui do modelo. Quando eu coloco todos agricultura é negativa mas examination ela é não significativa. Vamos tentar tirar então a variável examination do modelo e ver como é que fica? Se eu tirar a variável examination eu vou ter este resultado aqui. E aí, pessoal? Olha, primeira coisa, esse novo modelo os coeficientes são significativos? Todos são. Isso já é uma coisa boa. A função LM também calcula o R2 e o R2 ajustado que penaliza o modelo na medida que eu adiciono variáveis explanatórias. É sempre melhor eu ter um modelo que explica muito com poucas variáveis do que ter um modelo que explica esse mesmo tanto com muitas. Mas assim, este meu modelo os coeficientes estão todos significativos e ele explica basicamente a mesma variação. Ele parece ser um modelo melhor do que o outro. Mas será que examination é que é o problema? Porque examination e education também tinham uma correlação forte. Veja que examination e education elas variam, elas têm uma correlação positiva. Em vez de tirar examination, vamos tirar education. Será que não é ela que está bagunçando a história? vamos ver o que acontece? Olha, pessoal, eu tirei education, deixei examination, além de inverter o sinal do coeficiente da variável agricultura, ele tornou esse coeficiente insignificativo. Examination aqui, realmente, agora, nessa análise, a gente vê que ela não só não está somando, como está atrapalhando. e olha o que aconteceu aqui com a variável catholic também. Ela também deixou de ser explicativa, porque ela deixou de ser significativa. Então, nesta primeira análise em que nós estamos verificando apenas se os coeficientes são significativos e também olhando para o indicador R2 ajustado, nós percebemos que este modelo não é superior ao modelo anterior. Eu tenho todos os demais indicadores coeficientes significativos, tenho um bom R2, um bom coeficiente de determinação, significa que esse meu modelo explica 69% da variação de fertilidade e consegui tirar uma variável ali que não ia somar nada e que não está contribuindo para a explicação dessa minha variável. Aqui eu coloquei as correlações, por exemplo, agricultura e examination. Ela tem uma forte correlação negativa. Agricultura e education também tem uma forte um pouco menor do que com examination, mas tem uma forte. E education com examination uma forte correlação positiva. E o que acontece quando adicionamos ao modelo uma informação já existente no modelo? Vamos criar uma nova variável chamada Z que é a soma de duas variáveis que já existem no meu modelo. Vou adicionar essa variável ao modelo e ver o que acontece na função summary. Olha o que ele mostrou aqui no Z. Esse Z é uma combinação linear de variáveis que já estão no seu modelo. a função Lm tem inteligência para entender que esse Z nada mais é do que coisas que o meu modelo já contempla. Como último tópico, vamos fazer a predição de alguns valores a partir do modelo em que tiramos a variável examination. Então, repetindo esse modelo e jogando o resultado na variável fit, relembrando, todos os coeficientes são significativos. Meu intercepto é 62,101 e eu tenho variação negativa com agricultura e education e variação positiva da fertilidade com percentual de católicos e de mortalidade infantil. Bom, como é que eu faço predição? Eu uso a função predict que recebe como parâmetro um data frame com os valores das variáveis preditoras para os quais eu quero fazer a predição. Então, só para exemplificar, vamos criar um data frame com dois registros onde cada uma das variáveis recebe o percentual zero e isso vai me permitir prever o intercepto e onde as variáveis tiverem o percentual de 50%. Então, esse data frame se cria dessa forma, as colunas devem ter o mesmo nome que as variáveis do modelo e para cada uma dessas variáveis eu passo um vetor com dois elementos zero e 50, cada um deles correspondendo a um registro. Vamos ver como é que fica. Vejam que o meu data frame possui dois registros, na primeira linha todos os valores são zero por cento, na segunda linha todos os valores 50%. E agora eu posso passar esse data frame para a função predict onde o primeiro parâmetro são os elementos do modelo que estão na variável fit o segundo parâmetro é o data frame e o terceiro parâmetro é o tipo de intervalo que pode ser de predição ou de confiança. Vamos começar pelo intervalo de confiança e executar essa função. Verifique o que encontramos na primeira predição. O valor esperado era o que já sabíamos, o intercepto. Quando todas as variáveis são zero, o que eu espero encontrar em y? O intercepto. é o intervalo de confiança de 42,71 a 81,48. E quando todos os valores das variáveis forem 50%, o que eu espero encontrar em y é o valor de 65,51, variando de 37,48 a 93,53. Agora, se utilizássemos o intervalo de predição, lembre-se que o intervalo de predição ele é maior, porque eu faço a predição pressupondo valores que não possuem medição no banco de dados, portanto, a variância é maior. Eu encontro os mesmos valores esperados, porém, com intervalos de confiança maiores. Antes, o intervalo variava de 42,71 a 81,48 para o primeiro caso. Agora, ele varia de 37,91 a 86,28. No segundo caso, a variação era de 37,48 a 93,53 e no segundo é de 33,97 a 9,704. Ou seja, o intervalo de predição é maior como tínhamos visto na teoria. Nesta aula, conhecemos o modelo linear geral e aprendemos a interpretar os coeficientes da regressão múltipla. Utilizamos a base de dados SUIS para a proposição de um modelo com múltiplos preditores e fizemos algumas predições com a função PREDICT. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. e até a próxima aula.